É uma história muito complicada Na verdade, essas babies Não sabem o que elas querem na vida YF YF Baby Music Protection Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Maze Music Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Maze Music Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Maze Music Viste na TV Já te brilho agora que eu te vou dar Tanto amor que eu te dei Agora que eu te choro Vais ficar sozinha Coração me dá até Tanto love que eu te dei Nós os dois seramos felizes Tanto beijo que eu te dei Amor me fundava na rua Tipo um papé Yeah, yeah, yeah E a mama weba Ela me viu na TV Falando a verdade Passada, presente Futuro, um lesguerinho Cultiva sete no corpo E tu reira Passada é passada Mas nunca se esquece E tanta bagagem que ela te vou dar Yeah, 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 yeah Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Yeah, yeah, yeah Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Yeah, yeah, yeah Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Yeah, yeah, yeah Ela me viu na TV Já te orgulho tipo um papé Baby, sabes que eu não vou voltar Yeah, yeah, yeah Vou viver o meu presente Yeah, yeah Baby Music Production Maze Music Haha